O que aconteceu no Canadá na década de 70? O que aconteceu no Canadá na década de 70? Essas conclusões, vejam bem, aconteceram em 1985, aqui mesmo no Brasil, num congresso em Fortaleza, onde 21 foram as orientações que a Organização Mundial de Saúde colocou. A primeira delas, deve haver treinamentos de parteiras e elas podem fazer o pré-natal. A equipe de atendimento deve ser multidisciplinar. As práticas de nascimento de um hospital, como seu índice de cesárea, devem ser fornecidas ao público. O recém-nato saudável deve permanecer com a mãe. Processos de observação do neonato não justificam a separação entre ele e sua mãe. O início do aleitamento materno deve ser promovido antes da mulher sair da sala de parto. Não existe evidência de que uma cesariana seja necessária porque outra antes foi feita. Não há evidência que justifique a prática da tricotomia e do enema. O que é tricotomia e enema? É corte do cabelo, do pêlo cubiano e a lavagem intestinal. A mulher em trabalho de parto e no parto não deve ser posta em posição litotômica, ou seja, deitada de barriga para cima, mas ser encorajada a andar. Cada mulher deve decidir livremente que postura quer assumir no seu trabalho de parto. O uso sistemático de episiotomia, ou seja, corte do canal vaginal, não é justificado. O parto não deve ser induzido por conveniência. Durante o parto, a administração analgésica de rotina não é requerida. Normalmente, a ruptura de bolsa não é necessária. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que o índice de cesárea no país pode variar entre 5% a 15%. E em nenhum país, uma taxa maior do que essa é justificável. A Organização Mundial de Saúde observou, em 1996, que uma mulher com gravidez de baixo risco, tendo seu primeiro filho em um hospital de ensino, pode ser atendida por até 16 pessoas durante 6 horas de trabalho de parto e, ainda assim, ficar só a maior parte do tempo. Então, há várias coisas que foram introduzidas como ritual dentro do hospital e que, na verdade, são práticas que ajudam a que a mulher perca bastante a sua relação com o seu próprio feminino. A cadeira de roda, a mudança de roupa, o preenchimento de formulário. Quer dizer, uma mulher que está em trabalho de parto, ela tem que estar vivendo a ocitocina total dentro dela. E tudo isso não tem nada de combinando com essa vivência de ocitocina. O que vai acontecer é que há dois hormônios importantes. O hormônio do parto é a ocitocina, que é o mesmo hormônio do orgasmo. E, então, é só tudo pensar. Tudo que atrapalharia o orgasmo atrapalharia também o trabalho de parto no sentido da ocitocina. Quando você sobe a ocitocina, baixa a adrenalina, que é o hormônio que dá a condição de luta e fuga. Tudo que sobe a adrenalina, para a ocitocina. E por isso que a gente entende como é que, como facilmente, quando você desloca a mulher que está em trabalho de parto, ela vai acontecer dela parar o trabalho de parto. A privação do acompanhante, hoje no Brasil você tem a lei do acompanhante, que garante a permanência do acompanhante, que é a mulher determinada, na sua sala de parto. A privação da liberdade de movimentos, a privação do direito ao alimento, é para ter alimento. A questão da lavagem intestinal, o soro na veia, o uso da ocitocina, que hoje foi cientificamente comprovado, que não de fato acelera, mas faz um sofrimento para a mulher e para o bebê muito grave. Toques ginecológicos regulares, ruptura de bolsa e o ar refrigerado muito frio dentro da sala. Então, o isolamento da própria natureza em um lugar estranho e assustador, não tem muito a ver com o parto. O parto sempre foi feito na posição vertical e não há nenhuma razão para que se modifique isso, porque é a situação mais anatomicamente, fisicamente, no sentido da física mecânica, mais razoável e hormonalmente falando também. Os hormônios do parto são 13. Ocitocina, beta-endorfina, estrogênio, progesterona, hormônio de liberação de corticotrofina, hormônio corticotrófico hipofisário, adrenalina, noradrenalina, cortisol, prolactina, prostaglandina e relaxina. Quando você mexe com qualquer coisa, pensem bem no cachorro que vocês conheceram o parto, no gatinho que vocês conheceram o parto, nós temos um parto mamífero. Então, aquela fêmea que vai parir, ela vai encontrá-la em um lugar escondidinho, quentinho, escurinho, onde ela sabe que ela pode relaxadamente parir. E aí o que vai acontecer? Se você mexe nessa condição mamífera, para o trabalho de parto. Vamos levar os gatinhos para parir nas pet shops e vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente não vai dar muito certo, não. Mas, de 57 para cá, aqui no Brasil, em São Paulo, havia um serviço de obstetriz que as mulheres eram, as enfermeiras obstétricas, com a ambulância e tudo, iam com todo o material para a casa das mulheres e fazia-se parto. Só 3,19 é que precisavam ser transferidas. E aí, esse serviço foi terminado. Detalhe, não houve nenhum óbito, não. Mas esse serviço foi terminado. E aí, 10 anos depois, os índices de cesárea nos hospitais eram de 50% a 80%. O que acontece é uma coisa muito importante. O Conrad Lawrence, que ganhou o prêmio Nobel por essa descoberta, muitas pessoas já viram isso na feira de ciências. Você tem um pato, você tem um parreco, você tem um pinto. E se ele perceber que alguma coisa está andando logo depois que ele sai, ele vai atrás pensando que é a mãe. Isso, ele descobriu uma coisa chamada imprinting. O imprinting aparece em todos os animais. Então, na verdade, esse imprinting, a sua primeira impressão, que é uma expressão que existe em todos os idiomas, a primeira impressão é a que fica, essa é a primeira impressão. Essas duas horas antes de nascer e duas horas depois de nascer, tanto o cérebro quanto a composição sanguínea só vão ser repetidas na vida, uma vez, talvez, ou poucas vezes, em grandes êxtases místicos. Fora isso, aquelas impressões ali vão criar boa parte dos valores que vão ser colocados na vida. Então, Michel Audin, um grande, grande obstetra, ele diz o seguinte, rezar reduz efetivamente a atividade do supercondutor neocortical e pode ajudar algumas pessoas a atingirem uma outra realidade fora do tempo e do espaço e é absolutamente verdadeiro. O êxtase que uma mulher pode ter vai chegando no ápice da ocitocina, aí vem um pouco de adrenalina e pum, beta-endorfina e o êxtase. Então, essa possibilidade, quanto mais natural, quanto mais emponderada a mulher esteja para parir, mais fácil vai ser ela poder ficar, ela deve ficar com o filho junto com ela. E essa situação vai ainda aumentar a ocitocina e aí ela vai poder contrair melhor o útero para eliminar a placenta e contrair melhor o útero para diminuir o sangramento. Então, os procedimentos quando um bebê nasce no hospital. Esses procedimentos, muitas pessoas não têm noção. O que um bebê precisa? Olha um gatinho, olha um cachorro, olha qualquer mamífero. Vai ser lambido, vai ficar em contato físico, grudadinho. E, na verdade, no hospital, a primeira coisa que se faz é pegar, a criança vai, dá banho, água fria. A diferença de temperatura é 17 graus, muitas vezes. É o que eu chamo de entrar numa fria. Na verdade, quando entrou na vida. Essa informação é complicada. A escovação, a situação de furar a criança dando injeção de vitamina K. Deja estar que a vitamina K está em alta concentração nesse colostro. Pingar nitrato de prata, porque existe uma tradição que, desde a década de 20, que a gonorreia passava cegueira para a criança. Então, até hoje, se usa, imaginando que todas as mulheres têm a gonorreia, até hoje se usa nitrato de prata como rotina. E essa coisa dá uma cegueira. Então, a criança, quando nasce, ela consegue ver 30 centímetros, exatamente a distância do peito para o olho da mãe. Quer dizer, quando era para ter o apaixonamento, aquele olhar maravilhoso que a criança estava esperando um tempão, conhecia a voz, conhece o cheiro, e agora vai chegar, está cega. Não vai conseguir ver nada. Então, aí, um estudo importantíssimo sobre a comparação do parto que foi planejado para ser no hospital versus o parto que foi planejado para ser em casa. Esse estudo envolveu 1.046 partos. Foi revisado e continuou sendo de extrema validade científica. E o que se para... Comparando um e outro, no parto hospitalar tem cinco vezes mais incidência de aumento de pressão arterial materna, o que caracteriza estresse. Três vezes e meia mais mecônio, que é estresse no feto. Oito vezes mais distorcia de ombro, ou seja, por problema de puxar a criança. Três vezes mais hemorragia no pós-parto devido à pressa de arrancar a placenta. Três a sete vezes mais foram feitas ressuscitações no bebê. Quatro vezes mais crianças tiveram infecção. Trinta vezes mais sofreram lesões. Três vezes mais cesariana no parto hospitalar contra dois vírgula sete no parto domiciliar. Analgesia de parto domiciliar, cinco por cento, versus setenta e cinco por cento no hospital. Três vezes mais episiotomia no hospital e nove vezes mais laceração. Quer dizer, cortar às vezes muito mais músculo até cortar até o reto muitas vezes. Quanto a você não tem a questão de laceração de terceiro e quarto grau, essa que chega no reto, num parto feito em casa com a mulher na posição vertical. O índice de morte da criança era igual. A pele dural. A pele dural é um derivado da cocaína. Então, existe uma documentação importante do Lenart, que é um vídeo que vai estar sendo citado no final desse vídeo aqui, que é importante de ser visto, que compara um bebê que nasceu sobre efeito de pele dural, e que, na verdade, essa substância, que, na verdade, é um derivado de cocaína, ele fica duas horas no corpo da mulher, mas ele fica oito horas no corpo do bebê. Porque ele não tem condição de eliminar isso. E aí, o que acontece? Você bota o bebê para amamentar, que normalmente o bebê sai pulando, até porque o cheiro do líquido amniótico é igual ao cheiro do leite materno. Então, o bebê, se você botar em cima da barriga da mãe, ele sai pulando para encontrar o mamilo, e vai lá e mama, e olha para a mãe, e mama, e olha para a mãe. Quando a criança vem de uma anestesia, você bota em cima da barriga e ele dorme. Uma hora depois ele dorme. Duas horas depois ele dorme. Até oito horas depois ele dorme. E olha e não se entende, nem ele, nem mamilo, nem nada. Isso dificulta, evidentemente, muito a situação de amamentação, de forma também contínua. Porque, por exemplo, em ovelhas, se você colocar uma anestesia numa ovelha, ela não reconhece o filhote como sendo dela. Há uma mudança, e isso é também observável nos relatos das mulheres, elas têm, quando têm dois, três filhos de maneira diferente, elas dizem que é diferente aquele filho que elas tiveram de uma forma natural, com o mínimo de intervenção. A experiência de maternidade com aquele filho é distinta. Então, essa questão da pele dural é muito importante. É muito importante saber, aqui no Brasil, que nós temos índices, nas cidades do Rio de Janeiro e em São Paulo, de 85% de cesárea. O conto geral é que fica menor, porque existem 60 mil parteiras no Brasil, no interior do Brasil. E isso equilibra para um número menor. No cúmputo geral, o Brasil fica com 45% de cesárea. Mas, na verdade, a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, os grandes centros têm índices excessivamente altos. Então, há as seis indicações formais de cesariana, que são prolapso de cordão umbilical, quer dizer, o cordão saiu primeiro, a placenta prévia, que é a placenta que ficou na frente, que não está deixando o bebê sair, ruptura de placenta, a placenta rompeu, é um sangramento imenso, apresentação em que o feto aparece com o rosto de frente, apresentação cósmica, que o feto está deitado em cima do canal de saída, e um ataque cardíaco. São só essas seis. E existem outras, são as chamadas, indicações discutíveis, depende da experiência de cada um, um vai fazer, outro não vai fazer. cesariana anterior, a chamada distócia, que é um nome geral, para dizer que o parto parou. Sofrimento fetal, que também é uma coisa bem vaga, desproporção céfalo-pélvica, que também não é uma coisa que seja consenso, cisto de ovário, problemas de rutura de esfíncter anterior, anal, apresentação pélvica, quer dizer, a criança que está de pé, ou uma mulher que teve, tem o diagnóstico de HIV. Nada disso justifica, para universalmente, todos os obstetras, o uso de cesariana. Aí vocês observam esse quadro, que é o nascimento ao longo dos séculos, e observem que todas as figuras, são masculinas, neste parto aí, que é um parto cesário. Então, é muito importante, observar o que acontece com a mãe, o que acontece com o bebê. A cesariana, ela aumenta o risco de morte materna em quatro vezes. A cesariana eletiva, aquela que é marcada, três vezes. Para o bebê, a oxigenação cerebral é menor no pós-parto. 50% de vezes, 50% mais, os bebês apresentam lapgar, que é uma escala de qualidade de oxigenação, e outras coisas mais, 50% lapgar mais baixo. cinco vezes mais chances de requererem assistência respiratória. Cinco vezes mais chances de serem admitidos no serviço de unidade intensiva. E mais risco de asma, mais risco de rinite, mais risco de eczema. Por quê? Quando você nasce, o meio do seu nariz, a mucosa nasal, e assim como a mucosa da boca, até o ânus, estão assépticos. Não tem bactéria nenhuma. A primeira bactéria que chegar é a que vai colonizar. Se você nasce perto do ânus da sua mãe, você vai receber as bactérias do corpo dela, para as quais ela tem imunidade. Mas se você vai sair numa sala de cirurgia, você vai receber bactérias, que só Deus sabe de onde vem. E uma coisa é certa, a sua mãe não tem imunidade, e você também não terá através do leite dela. Então, por isso, esses problemas. Complicações para a criança nascida de cesárea. Alteração do vínculo materno-infante é muito séria. Questões de imunidade, maior risco de asma, maior dificuldade para a amamentação ser mais duradoura, maiores chances de comportamento agressivo e autodestrutivo, a ponto que se sabe que as pessoas nascidas de cesárea, elas têm muito mais chances de até os 22 anos serem internadas em hospital. Mais risco de suicídio na vida adulta, mais propensão a comportamento criminoso, mais chances de anorexia nervosa e bulimia, e mais chances de uso de droga de são. Uma grande descoberta de um sueco, Bertrand Jacobson, que foi reproduzido em vários países. Mais autismo, mais esquizofrenia. Então, há uma coisa muito importante. Quando chega no final do parto, a criança vai sendo massageada, essa área todinha aqui. E o que vai acontecer? Essa massagem termina a formação reticular, que é responsável pela regulação do sono, e termina a percepção da sensibilidade na pele. Será que é por acaso que a geração, dominantemente nascida em cesárea, é a geração que frequenta a rave, que passa a noite na frente de um computador, e que usa piercing e tatua a pele, porque parece que precisa acordar essa pele que estava dormindo ainda? É uma questão. Precisa ser investigado. Na gravidez seguinte de uma cesárea, os riscos são maiores de muitas coisas. O risco de uma esterectomia, o risco de uma rutura uterina, o problema da infertilidade, aborto espontâneo, nati morto, gravidez ectópica, e várias alterações na apresentação da placenta na próxima gravidez. Então, a questão do tromboembolismo, a questão do sangramento devido à placenta prévia, quer dizer, a placenta que houve um problema durante a gravidez. Então, essa intimidade do parto é fundamental de ser preservada. Abertura